Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, há alguns dias fiz um vídeo sobre uma meia de caravina e recebi um modelo da Gamo que o tecido é diferente, então vou mostrar para vocês aqui a diferença que é muito grande porque na facilidade de você usar, até com a caravina com lenta é muito mais fácil o tecido eu acho que o pessoal chama de spandex, olha só ele não enrosca, ok? Olha, está pronto, olha só, está pronto e para atirar mais fácil ainda, se você quiser puxar pela ponta também vai sair. Olha só que maravilha! Mesmo com caravinas com luneta é muito fácil de colocar essa meia, porque é um tecido bem fininho, parece uma lycra cruz parecida, mas é muito bom mesmo, está aprovado, gostei bastante desse modelo aqui, tá? Muito obrigado e até a próxima!